O encontro entre os comandantes Gustavo, Saki Carrara e Walter Obiava, pilotos da Divisão Aérea da Casa Militar do Governo do Paraná, com a adolescente Sofia Ramos, 15 anos, amigos e familiares, foi no hangar onde fica a aeronave no aeroporto Bacaxiri. O coração que salvou a vida da estudante foi transportado do sudoeste do estado para Curitiba, onde foi realizado o transplante. Todos puderam conhecer a aeronave usada pelos pilotos no transporte do órgão. Sofia foi diagnosticada com miocardia adiratada do coração ao dar entrada no hospital com vômitos constantes. Conta que passou a conhecer o tema quando precisou de um novo coração. Não sabia de nada, porque transplante tinha uma palavra normal do vocabulário, tipo açúcar, sabe? Não tem nada muito importante. Mas agora que eu descobri, eu achei muito legal, porque eu não sabia que tinha essas coisas e que os aviões eram tão legais assim. A mãe, que é psicóloga, também disse que até o problema da filha, não sabia de todo o trabalho necessário para um transplante. Na verdade, eu não sabia nada, como eu falei, completamente ignorante. Eu, quando comecei, até quando a Jennifer entrou em contato comigo, eu comecei a falar, gente, é uma estrutura inteira para que a coisa aconteça, para salvar vidas, assim, para que tudo aconteça, precisa de muita gente. Às vezes a gente não dá valor, não tem, não é que não dá valor, não entende. E quando a gente entende, é a gratidão que sobra, muita gratidão e muito amor. Desde que eu comecei a voar aqui na Divisão de Transporte Aéreo da Casa Militar, transportei muitos órgãos, não penso a conta exata de quantos órgãos eu transportei, mas é a primeira vez que eu conheço alguém que recebeu um órgão que eu transportei. Então, é uma sensação, assim, indescritível. Até emocionante, assim, saber que ela está bem. Sensação de missão cumprida. Fico muito feliz em saber que hoje ela está bem, tem uma vida toda pela frente. Então, que Deus abençoe, que tenha um propósito na sua vida. Eu achei muito gratificante. De todas as nossas missões que a gente realiza aqui na Divisão, essa é uma das mais gratificantes como piloto. Inclusive, quando eu entrei na carreira de piloto, eu nunca imaginava que ia fazer esse tipo de missão, mas eu fico muito feliz por realizar esse tipo de trabalho hoje. Dentre as nossas missões, é a mais gratificante, né? Você sabe que está salvando alguém, dando esperança para a própria pessoa e para a família dela. Então, é sempre gratificante. O Paraná é líder nacional de doação de órgãos. Registrou 486 doadores em 2023, segundo o Registro Brasileiro de Transplantes. Enquanto a média nacional é de 19,9 doadores por milhão de habitantes, o Paraná alcançou a marca de 42,5 doadores por milhão de população ano passado.